Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z cidade zumbi do paulinho louco estamos aqui com o fortão forgado nos últimos vídeos e não faleceu né perdemos algumas coisas aí os caras levaram minha bala deixou essa arma só e algumas comidas cara só que roubaram minha motinha também fiquei de a pé creio que vou ter que subir lá no observatório para poder para poder pegar um um rádio né para falar com o pessoal do meu crama hoje a pé de novo todo mundo sabe aí como é triste andar de a pé nessa cidade mas vamos lá né vou subir essa montanha gigante como sempre né agora que nós está no pique rapaz bora 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 subiu subir aí um descendo aqui qual é meu que ficou parte tá mancando tô mesmo pai eu vi está o que ferido no ferido para ver se isso aí serve precisa sua vida tá como é seus machucado machucado acho que tá pensando acima do meio então tá abaixo do meio aí não tem como usar isso daí você só usa quando tiver por meio para baixo meio para cima do meio para cima você consegue usar tem que usar uma bandagem entendeu entendeu tá dando um rolêzinho tem um rádio aí para me prestar tem não pior que não vou ali em cima pegar um rádio beleza pode criar pode criar mesmo vou ter o cara aí mas tem que ajudar os amigos né cara não pode ser carinha também né tem que ajudar os parceiros o machado que ficou estranho aqui tchau obrigado tchau obrigado minha senhora esse machado ficou estranho do bombado hein e eu hein cu de prego ai meu deus e é o zumbi rapaz tomou e tomou acelerera acelerera cara mais uma ali na frente ali ó salve cachorro do mato fala na rua chuchu beleza tu tem um rádio para emprestar aí tem não mas eu posso procurar você bora ver se nós acha radinho aí achar aqui precisando de um rádio cara achei um rádio achei um rádio aqui achei também falta bateria agora eu tenho você é bombado em cara tem que ser malhoso cara é criatina mano tem que procurar creatina no lixo entendeu entendi mas eu nunca achei não viu eu sobrevivo a base de creatina conseguiu rádio rapaziada que é o zé por equilta 767 eu acho que tá indo pra onde louco a oba alguém aí presente mas rapaziada que é o zé rapaziada é da pinga zé periqueta digamos que eu não lembre de muita coisa acabaram me deixando de a pé se é que vocês me entendem né que tá onde é periqueta eu tô próximo ao observatório que não tem aquela rua que quando você não tem veículo c10 correndo até lá na cidade então peraí vou ver que eu consigo fazer que eu também tem então os amigos vem aí e eu vou vazar pois é você não tem amigo não cara eu tenho amigo por aí tudo por aí você não tem nenhum crã não tenho não porque não porque eu não gosto de receber ordem entendeu rapaz onde eu tô naquela rua que desce para baixo sabe eu tô até aquela rua que você desce correndo quando você não tem automóvel todo mundo desce correndo ela que é cheio de curva falou mano eu tô nela aqui bem no comecinho dela eu vou subir vou subir até lá em cima no observatório beleza aí os caras só vou mano isso que é bom ter crã moro tô chegando do qg para lá muito obrigado cara você me salvou eu tava com medo tem vaga para aí eu queria ir ao observatório tô indo pra ele é periqueta tô chegando no observatório meu camarada beleza vambora rapaz vambora perdi minha motinha ontem né gente mas também não vou ficar me chorando por causa de uma moto velho então fazer o que né perdi perdi e aí um minuto hein calma aí tá cheio de carro na rua pode pá é o jeito que esse cara anda haha caraca ó o helicóptero buscando aqui rapaziada se fosse no brasil crp normal se eu não pego mão passa a mão nesse helicóptero aqui rapaz rapaz ai 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 cara lembrei vou ter que ali tô sem nada ouvir aqui calma aí tô gurus tu é grande demais cara tô subindo de observatório só um pouquinho tá que até com medo assim cara o tamanho da criança tô sem carne mano medicamento h3 desse cheguei cheguei duque branco duque branco olha tô colando olha ele aí rapaz qual é cachorro do mato e aí cara calma deixa eu passar aqui no pode pá tem aqui tem carnezinha aí isso aqui eu não quero é o pule p1 eu troco numa moto te dou de farmácia aceito uma moto de volta rapaz deixa eu ver que eu tenho aqui para te dar eu te dou 15 moedas de prato nesse livro que eu preciso dele falta só ele pode ser pode ser pode aqui ó vem cá peraí vou pegar no baixa aí eu sei que tá negociando cara eu achei que eu ia falar para ele que eu dar uma moto para ele poder dar uma moto você tá ligado valeu mano tamo junto bora acabei de roubar um menor bom se ele não se sente culpado então não foi roubo né acabei de roubar moleque ele aceitou então não foi roubo 15 moedas de prato no livro mais raro que tem na cidade que é o de farmácia tá ligado era para você pegar o contato dele não tem como ai esqueci desse detalhe depois depois ele vai depois ele vai saber também que é raro aí vai ver a medo que fez pois é cara digamos que eu lembro de muita coisa sabe se é que você me entende agora estou a pé tem carne tem o mesmo você quer qg pode ser vou ver se lá alguém me fornece uma motinha o pleno tá aí foi buscar uma droga o coisa boa o velho moleque deu mole que só falta esse livro para mim tá ligado eu tô com todos o louco eu tô na procura de então dois dias mas você comeu a sopa de lagosta não nem compensa velho ué se você desmaiar você vai perder seu conhecimento então é eu não desmaio aí que tá o problema ah entendeu tem que comer uma sopa para garantir né cara eu não eu já sou garantido é um cara ali ó para com isso cara tá te perguntar tu por acaso tem bala também pistola ah não tem não também quero ver se tá feio de bala não vai de novo mano foi não vai cair de novo já quer roubar os outros e não só para me defender né mano eu não roubo ninguém não eu não gosto de roubar ninguém não você sabe onde é o novo qg já fui lá já eu não gravei até chegar lá esse carro como que ela vai chegar lá o problema é que a gasolina para chegar lá pois é pô eu fiquei na rua por causa que minha ae ligamos que eu não lembro de muita coisa né não sei se você já lembrou você já falou e continua não pô eu não lembro mas ele é bom que você deixou sua moto digamos que eu não lembro mas passar a mão eu tô indo aqui pois é isso que eu tô olhando aqui é aqui mesmo deixa eu ver aí tá porra mas é aqui mesmo agora eu vou dobrar pra ver é que que função em isso é o carro não é que ele volta e aí rapazes e o chubelianos alguém fornece uma carninha aí pô coisa boa mas tá água água eu tenho bala de pistola tu tem pois é cara digamos que eu lembro de muita coisa o cara está shapeada assim cara você sofreu com mulher é meu eu achei bom cara aí também cara muita criativa um fedorento fazendo aqui rapaz eu não vi de longe você quer buscar ele é que você tá trouxa toma aí a de a perna a de a perna mas você não tinha motinha bora lá agora digamos que eu lembro de muita coisa eu não tenho eu não tenho um carro não deixa eu dar um vasculhado nesse cara aqui né gente e que que o passa aqui é como é que ficou bombado assim é primeiro muita creatina malhando creatina eu não acho que é creatina não é creatina foi não foi creatina e tô sem cantil velho tá de sacanagem agora que eu lembrei baseado do qg é muita gente eita bolinha pegar uma bolinha aqui que eu não sei nem para quem que é a de rubá a gente bolinha vou jogar bola no cara joguei a bola do cara vem caraca que legal velho cadê a bola sumiu a bola sumiu velho mas que eu joguei nele joguei pessoal tudo vasculhando zumbi ali vasculhar também não sou besta vai que vem um trenzinho fora pão rubá e se alguém atira aí em alguém me trabalha alguma coisa para o zumbi mordendo cara ali ou para outra bolinha hoje um tanto essas bolinha que é legal acertar os outros com ela ânico ver esses mecânico já tenho conhecimento de meio que apesar do uso tanto essas moedas aqui quando eu precisar usá-la quando eu precisar vou ter um monte entendeu guardar o menor no observatório que que eu roubei o menor lá no observatório não pode não pode não roubei de dar voz eu falo roubar assim ele tava com um livro de farmácia passou a perna passou a perna nele a perna e não na verdade não passou a perna o outro cara que tava lá viu e aproveitou e passou a pena no de culinária pelo mesmo valor cara é engraçado né vocês estão pretendendo fazer agora aí cara queria ir atrás do pé de coelho né vambora tem que esperar agora o zumbi daqui é tudo gangue véi rapaz o zumbi daqui é tudo gangue agora que eu vi tá de sacanagem rapaz o zumbi aqui tá tendo para dar e vender também não para de aparecer ó a farmáquia é bom em rapaz o zumbi aqui tá olha esse aqui não morre velho vai tá roxa vou falar ele não carrega que ele morre rapaz fiz a festa ali de usar um medicamento aqui né que que precisa para fazer cantil eu quero 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 muito o bem dos caras de vermelho aí o coisa boa rapaz e a motinha tu vai ter me errado vou ver eu acho que tem me a fazer um caminhão tratar água aqui é para tu ser então o que 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 é isso tá bomba aí que que isso é pistola aí eu quero cara falou tá do caminho toma também eu tenho p5 lá tudo que você me dá sei que ele deu caraca ele deu uma arma muito louca véi o café brota lá na tua casa mandou uma maçarica para você também se um dia você precisar para que que serve maçarico para fazer pólvora rapaz eu vou lá em casa coisa boa para ver a moto aqui não é que é tua casa em cima faz anos quando eu vou na minha casa em faz anos quando vou na minha casa aonde que você colocou sua casa lá perto da praia nossa minha primeira foi lá há tempo foi lá nos condomínios aqui ó eu tô de pé do pirra a gente tem uns prédio sabe lá nas kitnet você tava comigo tava não aqui eu tava eu e plinio na época então não entendeu eu não tenho o alessandro tem a bf aí não é bf é uma moto senusa joga nos peitos desse bombado do orante aí ele perdeu a dele perdeu a gente não tem é que eu não sei se deu ainda não deu ainda não não é rosinha vai dar ainda né aquela que virou a é que ela que é feia né não mas então mas é tem que pegar né ele vai dar ela ainda ela é wipe essa moto hatchback é ela é feia toda enferrujada é o analógico vai dar ela para todo iniciante que entrar na cidade eu tenho essa moto feia aí interessante ela é boa para andar cê doido é para quem não tem nada que eu já tenho ela virou a pessoa não é bom demais para quem já tá jogando sempre que já tá na cidade não vai ganhar pegar é mas quem já tem ela igual eu é virou a galera essa aí legal a merda mas legal eu vou botar os baú em casa acabei de fazer quatro aqui quatro mal é o seu tem um só o carro viado tem um carro para te dar um futuro que é um futuro eu quero qualquer coisa não quero andar de a pé para andar lá qual que é o futuro cadê um zinho vou ali na garagem guarda aí ali mãozinha para você cito aí ela ganhou mãozinha não tem uma garagem vou ver aqui calma só sei reto aqui ó vira de vira direita depois esquerda e vai direto até lá no final no estádio no estádio lá no estádio lá para o baú lá ó eles fazer a mochila um pouquinho vim cá esvaziar uns carros vai ficar com guardar rapaziada ganhou um carrinho gostei ó melhor que andar de a pé aí tá louco onde mais bem melhor que andar de a pé com certeza eu aceito rouba chove aqui na onde era é para mim não e xalá ó indo para o lugar errado para o lugar errado pai é que macho minha 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 agora o pai tá de possante né se você não respeitar só não vai ficar respeitado show cara muito ruim andar sem saber para onde tem que ir velho e por ali que assinou já é alguém de vocês aqui no morro atirando aqui x já gastei lá onde estão afinal qual morro aqui no morro tem um negócio de petróleo combustível deixa eu guardar o poçante aqui bora fazer mas tem que ter horário para fazer não tem não quero fazer um bode guardei o carro fazer deixa eu ver ué cadê o carro a talia não guardei o guarda de aí rapaz tá de sacanagem rapaziada eu acho que para esse vídeo não ficar muito grande vou parar esse vídeo por aqui ok acompanha no próximo vídeo para ver o que vai acontecer daqui para frente morou para ver o vídeo e verá porque eu vou finalizar isso aqui já vou começar outro beleza valeu E aí E aí